Não, não pode mais meu coração Viver assim de lacerado Escravizado a uma ilusão Que é só desilusão Ah, não seja a vida sempre assim Como um luar desesperado A derramar melancolia em mim Poesia em mim Vai, triste canção Sai do meu peito e semeia emoção Que chora dentro do meu coração Música 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 Ah, não seja a vida sempre assim Música Como um luar desesperado Música 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 Música